Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbit, mas nada, deixa, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e nosso barulho acabou de chegar, rapaz, vamos dar uma olhadinha lá, vamos ver o que temos interessante, o bom que a minha conta é mais se a zero, eu posso vir aqui porque ele está aqui em Mercúrio, vamos dar uma olhadinha, acabou de chegar aqui, vou nesse aqui mais vazio aqui, como é que temos interessante aqui, meu amigo, o bom que eu gosto de gravar o vídeo assim sem ir, né, antes, eu gosto de ir e ver aqui, na hora, vamos ver se o BBT não vai ficar feliz na conta mais se a zero dele, bom, antes de mais nada, queria te convidar aqui a participar das nossas livezinhas a partir das oito horas na Twitch, tá, tá aqui ó, nosso linkzinho aqui, temos clã, tem sorteio, diários, tá, então se você quiser participar dos sorteios também, tem Discord, só colar na nossa, na Twitch a partir das oito horas de segunda a sexta, sábado às vezes, tá, beleza, vamos dar uma olhadinha, meu amigo, vamos dar uma olhadinha que temos lá, interessante, rapaz, vamos ver se eu vou ficar feliz ou triste aí, vamos ver, meu amigo, o que que vai ser, né, o, a semana retratada ele veio mais ou menos, né, vamos ver, vamos ver se eu vou ficar aqui, rapaz, mesmo, nunca mais vazio, aí todo mundo na espera, e aí que barulho trouxe, vamos ver que interessante, Ah, tá, acho que meio fraco, vamos lá, vamos por etapas, vamos lá, vamos lá, é, bom, temos um palitinho de cores, lembrando, gente, que tem um palitinho de cores grátis aí também, tá, lá no mercado, tá, só uma de crédito, essa cor aqui, Ah, eu não tenho, hein, eu não tenho essa cor aqui, grita, essa palitinha de cores, não tenho, eu vou acabar pegando ela, é, a corzinha mais ou menos, né, nenhuma dessas cores me agrada, tá, é, rapaz, é, bom, esse aqui, Shellshock, Shellshock, rapaz, hum, bom, isso aqui, gente, isso é bom pra você colocar lá nas suas fantasmas, tá, escopeta, é, é bom, o mod é bom, tá, pode perceber que só tem um, tá, então aqui, Infelizmente esse mod é só o barulho que tem, tá, gente, não tem como farmar esse mod aqui, que eu lembre, esse mod, pelo que eu sei, né, deixe um comentário, acho que não pode farmar, né, só que é só no barulho, né, beleza? Temos aqui esse Prime Scopeta, legal, que é danificação, tá, então aqui, ó, pode pôr na sua fantasminha, gente, ó, fica show, viu, ó, beleza? E fica legal, aí temos essa sugatra, rapaz, o barulho veio, fraquinho, fraquinho o barulho, tá, tá, bom, aqui, Vai se andando aqui, rapaz, isso aqui parece aqui, não parece aquele zíper, não, parece um zíper, né, né, a pessoa tá meio, né, cheinha assim, aí vai puxar o zíper e aí estoura, é isso aí, hum, temos aqui também a máscara sentinela, É, um glifo, temos um glifo também, pra nossa tristeza, esse barulho veio, esse barulho veio miado, hein, eita, tá, tem uns bagulhos que você vai no seu ombro aí, conjunto de perna, tá, que também não me agradou muito isso aqui, Que temos também isso aqui, outra sugatra, rapaz, é um, é um, é bem, ó, é um tequinho, um baguinho que vai na, na ponta da sua, na sua, aqui, cadê, ó, não dá nem pra ver, cadê a desgraça desse negócio, não dá pra ver, tá igual um canto pendurado aí, viu, gente, aqui, ó, achei, aqui, ó, tá, tá aqui pendurado aí, ah, o que aconteceu, dano, né, é, rapaz, barulho, tudo bem no sofá, hein, caraca, são todas umas bugingangas, é, a redimina aqui, uma skinzinha, precisa colocar na skin, ah, estatuazinha, eu gosto de colecionar isso aqui, beleza, ah, temos aqui a, ó, aqui é pra maestria, maestria 5, tá, a nossa zilok, zilok, hum, pô, isso aqui era bom, se fosse, pode colocar, se está bem em car, não, né, não é, ah, temos aqui, o que seria isso aqui, a skin da nossa, da nossa, nave de pouso, bom, isso aqui é legal, ah, barulho, melhorou um pouquinho, hein, aqui, ó, radar de itens, tá, e radar de inimigos é que é bom, isso aqui eu gostei, melhorou um pouquinho, aqui tem uma Ignis, que é a skin da Ignis, gente, você pode pegar a Ignis quimérica, se não me engano, no dojo, tá, no nosso colô também tem, beleza, arque arma, dano bom, olha, olha, gente, ó, não veio aí a Lark Purse com a nossa e o Dream Prime, show, melhor, aqui, aqui salvaram, aqui embaixo que salvou a sua pátria, viu, aqui salvou assim, mais ou menos, tá, aí temos aqui, essas cartinhas, pra você decorar a sua nave, ah, barulho, skin, mortal, rapaz, é, hum, ué, não achei tão feia, é, agora, esse pinico na cabeça do cara, eita, que coisa medonha, hein, rapaz, o bagulho é feio, hein, sei lá, parece um polvo, ah, opa, essa, ou, essa arminha é legal, essa arminha é legal, gente, essa arminha é legal, aqui, ó, essa, Vericles, Vericles, boa, eu gostei de jogar essa arminha aqui, e temos aqui a efêmia da comida faz, sempre vem, né, e aí, nosso, pra quem quiser fazer a jornada do Inaros, tá aqui, rapaz, que nota daria pra esse baro, hum, a parede de cores eu não gostei, os dois mods são bons, pra poder colocar na fantasminha, ele veio, eu daria uma nota 5, vai, pela arma que veio aqui, tá bem, naquele baro, tá, não é um dos piores, mas ele vai, digamos, sabe, aquele baro que você fala, ah, vou comer hoje um arroz, feijão e um ovinho, tá bom, tá, deu, dá pra comer, entendeu, não é aquele filé mignon, né, não é a piqueira que nunca vai existir, mas, tá, dá pra brincar, falou, gente, então, aproveitando, se eu pegar esses dois mods, ó, paletinha de cores, vale a pena pegar, dois zucati, os dois mods, com certeza, tem que pegar, que mais, a ziloc, né, que é pra ziloc, que é pra maestria, e os dois primers aqui, tá, e essa arma também aqui, show, o resto aí, é, vai de gosto, né, beleza, gente, bom, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, antes de mais nada, tá, e tem outra paletinha de cores aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui, deixa eu fechar o vídeo, que às vezes o pessoal não viu, que tem uma paletinha de cores grátis, até uma bonita que ia sair, tá, eu não sei durante quanto tempo ia durar, tá, gente, você vai vir aqui no mercado, ó, tá, e você vai vir aqui, ó, categorias, você vai aqui em destaque, tá, popular, se você ainda tá, né, é, não tá mais, puta, meu amigo, é, acabou, quem pegou, pegou, quem não pegou, dançou, tava aqui, meu, esses dias, quer ver, ó, paleta de cores, não temos, é, foi, é, infelizmente, foi só até essa semana aí que passou, falou, gente, espero que você gostasse do vídeo, o barulho veio meio moado, meio chatinho, ó, sabe o que você pode fazer, gente, ó, já que estamos até aqui, né, deixa eu mostrar alguma coisinha com relação a fantasma, deixa eu pôr a fantasminha aqui, ó, eu acho que eu usei esses mods da fantasminha aqui, eu fiz uma fantasminha aqui com três status, e eu, inclusive, acho que eu usei esse modzinho, vamos ver aqui, ó, essa aqui, quer ver, ó, aviação, essa aqui é a fantasma, peraí, eu estou usando, olha aqui, ó, tá vendo, usei aqui, ó, shell shock, né, shell shock, e, quer ver outra aqui, ó, acho que foi a fantasma normal, será que eu coloquei? Ajeção, mas não tá aqui, nessa aqui, não, será que eu pus na prime? Como é? Ó, tá vendo aqui, não estou usando, tá vendo, mas é bom lá, falou, gente, bom, o barulho teve que ser desconcentrado aí, aproveita aí, você tem até domingo, gente, tá, agora ele vem mais cedo, tá, gente, ó, quer ver, nosso bar, cadê, tem uma lexinha aqui, ó lá, tá, você tem até domingo, às 10 da manhã, pra poder estar pegando os Ducates aí, e pegando os itens no bar, falou, deixa o like no vídeo aí, é, o barulho veio mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, deixa o like no vídeo, até mais, valeu, bom, bom jogo pra todo mundo aí, e, bora pro vídeo. bora pro vídeo. E,